Olá, para encerrar a semana, nosso boletim de hoje é sobre os bichos. Eu trago uma linda história. Uma cadela com a pata machucada entra em uma farmácia e pede ajuda. Um vídeo fofo e emocionante com uma cadelinha e uma farmacêutica está viralizando na internet. As imagens capturadas pelas câmeras de segurança de uma farmácia na Turquia mostram o pet entrando no local e exibindo a pata machucada, como se estivesse pedindo ajuda. A farmacêutica atende o pedido, aplica o remédio na ferida e oferece comida, água e muito carinho para o cãozinho, que demonstra gratidão ao estender a outra patinha para a profissional depois de receber os cuidados. Que lindo, hein? E olha que legal, uma tartaruga ganhou uma prótese feita de lego após perder as duas patas traseiras. Um grupo de estudantes e professores de medicina veterinária de uma universidade na Lusiana, nos Estados Unidos, adaptou peças às necessidades do animal. A tartaruga, de nome Pedro, foi adotada por uma família, sem ter uma das patas de trás. Depois de um tempo, a tartaruga sumiu e voltou sem a outra pata. Foi então que a dona Sandra Taylor resolveu levá-lo até a Faculdade de Medicina Veterinária da Universidade do Estado da Lusiana. Lá, recebeu uma prótese veicular feita com lego. De acordo com os médicos, a tartaruga macho estava com a saúde em dia e só precisava de uma ajudinha para se locomover. Muito fofo, né? Os bichos adoram acompanhar uma missa. Veja só, um gato assiste a celebração no altar de uma igreja e viraliza na web. Uma missa de batismo em uma paróquia em Atibaia, interior de São Paulo, teve a participação de um fiel inusitado que acompanhou a celebração ao lado do padre e fez a Santa Missa viralizar nas redes sociais. O felino tem praticamente o comportamento de um frequentador da igreja, já que sempre aparece nos horários das missas. Só que essa cena aí viralizou nas redes sociais com muitas curtidas e compartilhamentos. O padre Oswaldo Boracini, que aparece na foto ao lado do gato, explica que o animal é um agregado da igreja e todos já estão acostumados com a sua presença. O padre comentou que ele sempre participa das missas, andando pelos bancos e no colo dos fiéis, só que nesse dia ele estava mais espuleta e subiu no altar. E tem mais uma história aí bacana. O vídeo de um cachorro que gosta de assistir às missas também encantou a internet e chegou a um milhão de visualizações em apenas uma semana. O cãozinho que parece prestar atenção às palavras do padre durante uma missa foi gravado em Olímpia, no interior de São Paulo, na Igreja Matriz de São José. A bicharada esbanja mesmo muito amor. Bom final de semana a todos e tchau, gente!